Música 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 Primeiramente, boa tarde a todos. Obrigada pela presença. Meu nome é Júlia Alcântara, eu estou aqui para defender o meu trabalho de conclusão de curso. Sou aluna do bacharelado de design aqui da UTF-PR. Quero agradecer a presença da banca, minha orientadora e professora, Dizmeira Medeiros. Os professores convidados, professora Ana Lúcia Bedasca, Renato Bertão e professora Adriana Ferreira. O nome do meu trabalho é Orna, criação de uma marca Slow Fashion, que por um acaso é o escudo de causa da marca que eu criei, junto com as minhas irmãs. Os objetivos específicos desse trabalho são Identificar a tendência do modelo Slow Fashion e fazer uma comparação com o modelo Fast Fashion. Realizar uma revisão sobre o comportamento do consumidor nos últimos tempos. Aprofundar conhecimentos em assuntos de matéria-prima, processos e mão de obra. Ilustrar o desenvolvimento da criação da empresa Orna, desde o conceito, identidade visual e estratégias de comunicação, até a formação do produto físico. Para a criação da empresa Orna, eu e minhas irmãs, então quando eu digo nós, entende-se isso, nós utilizamos o método do Golden Circle, criado por Simon Sinek, o autor dessa teoria. Ele fez uma palestra chamada Como Grandes Líderes Inspiram Ações e na teoria dele, tudo começa-se com um porquê, respondendo um porquê. Para ele, a maioria das pessoas, quando vão criar algum produto ou algum serviço, começam pensando no que elas vão criar. Para o Simon e para nós, nós acreditamos que o porquê é o primeiro passo. Você tem que começar com um porquê, com um conceito, com uma idealização. E se você acredita muito nesse porquê, outras pessoas também vão acreditar no seu porquê e outras pessoas vão comprar a sua ideia muito mais do que o seu produto. Por isso mesmo, essa ordem. Primeiro o porquê, depois o como e por último o o quê. Para vocês entenderem um pouco sobre a empresa Orna, é preciso entender sobre o blog Tudo Orna. O blog Tudo Orna foi criado pelas minhas irmãs e por mim em 2010, no período que estava assim um boom de blogs de moda. E nós criamos de uma maneira super despretensiosa, de maneira que nós compartilhávamos nosso dia a dia no universo fashion. Então nós compartilhávamos os nossos looks, onde nós íamos, onde nós íamos viajar, tudo em formas de fotografia. E acontece que em mais ou menos uns três meses desde a criação do blog, nós criamos uma comunidade de seguidores e leitores do blog, que se identificavam com o nosso estilo de vida. Acontece que muitas marcas também identificaram esse tipo de mídia como uma mídia para publicidade. Bem nessa época, foi a época em que realmente as marcas perceberam que valia a pena divulgarem blogs, porque os blogs são mais pessoais. Uma vez que uma revista ou uma televisão é um meio unilateral de conversa, o blog é uma via de mão dupla, que você posta um post qualquer e o seu leitor ou o seu seguidor consegue ter essa resposta imediata. Por isso é muito importante para uma marca conseguir se relacionar com pessoas de verdade, pessoas influenciadoras. E nesse momento, com mais ou menos uns três meses de blog, nós percebemos que poderia ser uma ferramenta de negócio. E é o nosso negócio até hoje. Aqui é uma imagem do Media Kit que nós usamos para publicidade. Hoje em dia, na verdade, nós temos 170 mil seguidores no Instagram. A Orna nasceu de um sonho que eu e minhas irmãs tínhamos em criar um produto nosso. Depois de quatro anos aproximadamente trabalhando com moda, com publicidade no blog Tudo Orna, tendo contato direto com diversos tipos de produtos de moda, nós, com o nosso sonho, queríamos realmente produzir uma coisa nossa. Então, a minha irmã Bárbara é designer, ela é formada em design de produto pela PUC Paraná e comunicação institucional aqui pela UTF-PR e a Débora, relações públicas pela PUC Paraná. Eu, nessa época, tinha acabado de... tinha terminado um curso de design de moda no Centro Europeu e estava planejando fazer um curso pelo Ciências Sem Fronteiras, um curso de intercâmbio, me especializar em design de moda lá fora. E, com tudo isso, nós decidimos que sim, diante de toda a nossa expertise já com moda, diante de toda a nossa experiência com produtos de moda, nós queríamos criar um produto de moda que carregasse a nossa história e carregasse a nossa essência, que os nossos leitores e nossos seguidores tivessem a oportunidade de ter, não só o material visual nosso, mas o material físico também. E por que Slow Fashion? Antes de responder a pergunta do por que Slow Fashion, eu vou explicar o que é o contrário dele. O contrário dele é o Fast Fashion. Talvez vocês estejam mais acostumados a ouvir essa expressão Fast Fashion porque ela é muito recorrente nos dias de hoje. O Fast Fashion nada mais é do que um modelo de negócio de certas indústrias da moda, de lojas de departamentos gigantes, como a Zara, por exemplo, em que eles usam um sistema de grandes compras de produtos, fazendo com que o custo final para o consumidor final seja mais barato e eles ganham na velocidade da compra. Em lojas como a Zara, por exemplo, a cada semana há produtos diferentes nas aradas. Então, algumas pessoas criticam esse tipo de produção justamente por dizerem que ela incentiva, inclusive, os consumidores a consumirem mais e mais rápido. É o consumo compulsivo, não é mesmo? E o Slow Fashion é justamente o contrário disso. O Slow Fashion é uma moda devagar. É uma moda que não pensa em sazonalidade ou em alguns casos de Fast Fashion, não é mesmo? E eu coloquei essa imagem aqui, que é a imagem de uma das salas da universidade que eu fiz parte, Savannah College of Art and Design, que eu fiz o intercâmbio e voltei ano passado, porque teve uma matéria em especial que eu me apeguei muito, que se chamava Contemporary Issues on Fashion Merchandising, que significa Os Problemas Contemporâneos do Fashion Merchandising. E uma das coisas que mais se falava era sobre o quesito Fast Fashion versus Slow Fashion. E diante dessa matéria, defini Slow Fashion como um conceito atual que busca conduzir a moda de forma consciente, sem afetar em demasia o meio ambiente, procurando respeitar os aspectos sociais e econômicos. Por isso é importante se falar também do consumo consciente. Segundo o Instituto ACATO, Consumo Consciente para um Futuro Sustentável, o consumidor consciente tem um enorme poder transformador do mundo. Este poder é exercido por cada pessoa em gestos cotidianos nas compras de produtos ou serviços. É responsabilidade de cada consumidor ter a consciência de seus atos, de como os seus atos vão influenciar no mundo como um todo, como os seus gastos e seu consumo também vão influenciar no mundo. A compra consciente faz parte de toda essa filosofia também do Slow Fashion. Viviane Westwood, que é uma grande estilista, ela é uma grande também impulsionadora do movimento Slow Fashion e do consumo consciente. E uma das suas frases mais icônicas é Compre menos e escolha bem, faça durar. Um dos assuntos que não podemos deixar de falar, apesar de ser muito triste e polêmico, é o fato de que nós entendemos que alguns modelos de fabricação, principalmente em alguns países na Ásia, tem modelos de negócio não confiáveis no quesito humano, no quesito social. Segundo esse documentário The True Cost, que foi lançado em 2013, ele fez realmente uma busca, uma investigação, pelo que se passa dentro de fábricas que acontecem nesses países asiáticos, principalmente, e as condições de trabalho dos trabalhadores na indústria de moda. Em 2013 também foi o ano em que aconteceu uma tragédia, que aconteceu um colapso numa fábrica em Bangladesh, onde uma fábrica desabou, havia vários e vários trabalhadores dentro dessa fábrica, e mais de duas mil pessoas morreram. A partir disso, o mundo começou a dar um pouco mais de olhar para esse caso, e como a produção da moda devia ser vista como uma maneira mais responsável. Essa menina, ela segura um cartaz num protesto feito a partir desses trabalhadores, que sofrem esse tipo de condição, e ela diz, eu não quero morrer pela moda. Para vocês terem uma noção, segundo a Associação Brasileira da Indústria Têxtil, preço médio que um trabalhador brasileiro ganha por hora, em dólares americanos, é de 3 dólares e 27 centos. Uma pessoa morando em Bangladesh, trabalhando à mesma hora, trabalhando no mesmo setor, no mesmo setor da moda, ganha 0,44 centos. Então a diferença, o custo da mão de obra é realmente alarmante. E não poderia ser diferente. Nós, como Orna, nós decidimos que nós não pagaríamos esse preço. Não valeria a pena pagar o preço infinitamente mais barato para se produzir fora e colaborar com algo antiético, algo que não é do nosso porquê lá do começo. Então nós escolhemos a manufatura local. É dever de uma empresa cidadã o bom relacionamento com a sociedade em que faz parte, tornando-a uma corporação socialmente responsável. Melo e Frois 2001. A Orna sempre teve a intenção de ser uma empresa socialmente responsável. Por isso nós acompanhamos de perto o trabalho desses artesões que trabalham com a Orna. Nós conhecemos o local de trabalho, nós conhecemos as suas vidas e nós conhecemos as suas condições. Na hora da escolha do material, nós tínhamos certeza que nós gostaríamos de escolher algo que fosse de muita durabilidade. Um dos conceitos e significados mais importantes que um produto com valor sustentável deve apresentar é o de desmaterialização de leveza da matéria. O objetivo de um produto de eco-design é tornar a economia mais leve, otimizando os recursos necessários desde a sua fabricação até seu descarte. Manzini e Vesoli 2002. A partir daí nós fizemos uma pequena comparação com produtos biodegradáveis versus produtos sintéticos. Nós queríamos, mais uma vez, um produto que fosse de alta qualidade, que fosse extremamente durável e que mesmo assim, quando um dia fosse descartado na natureza, não tivesse um efeito tão negativo assim para o solo e que não demorasse tanto tempo para se regenerar no solo. Por isso a nossa escolha entre um produto biodegradável e um produto sintético foi a escolha do povo. Além disso, o atemporal foi uma das características de design que nós sempre prezamos na hora do desenho dos nossos modelos. Até porque isso faz parte da ideologia do slow fashion. Uma empresa que almeja seguir o modelo slow fashion não deve de uma vez tentar se encaixar no modelo cíclico tradicional da moda. Ou seja, ela não deve lançar um modelo a cada estação, um modelo a cada semana, um modelo a cada ano. A ideia é realmente criar modelos icônicos que possam ser duráveis e que possam se tornar um dia atemporais. Eu coloquei um exemplo ali da poltrona de Charles Innes, que foi desenhada em 1956 e que dura até hoje. Não é um exemplo de produto de moda, mas é um exemplo de produto de design que é atemporal. Ao mesmo tempo que estávamos trabalhando com os produtos físicos, nós estávamos trabalhando com a identidade visual. Nós acreditamos que isso foi muito importante porque houve um encaixe muito perfeito entre a identidade visual e o produto. E desde o início nós gostaríamos de fazer esse link com o blog e com a marca. Por isso, quando nós convidamos o designer Rafael Rives para fazer o nosso logo, ele pegou o antigo patinho, que é o mascote do blog Tudo Orna, e ele estilizou de uma maneira a criar uma logo minimalista e que conversasse com toda a ideologia da marca Orna. Foi utilizada uma mistura de estilos estéticos com referência à proporção áurea de Fibonacci. E o símbolo chama a atenção por conter elementos vazados que vão de encontro com as leis de Gestalt, de preenchimento e simplicidade, como a gente pode ver aqui no resultado final. É uma linha só que vira tudo. E o que eu apresento nesse trabalho é o carro-chefe, que é a bolsa de um bebê. Porque a bolsa de um bebê foi o primeiro produto que nós lançamos com a Orna. Aqui estão alguns skets que nós realizamos. Ela foi sempre pensada em ser realizada em forma de círculo. Isso porque nós acreditamos que o formato do círculo tem vários significados simbólicos. O fato de não ter meio e não ter fim, do fato de ser uma coisa completa. E também o círculo lembra muitos momentos icônicos da cidade de Curitiba, como por exemplo a Estação Tubo. A Estação Tubo, os ônibus. Além do que, os nomes das bolsas e de qualquer produto da Orna sempre remetem a algum momento de Curitiba e que tem a ver também com as criadoras. Nesse caso, o nome escolhido foi de UB, por causa do bairro de UB. Aqui está o primeiro protótipo. Na verdade, esse foi o mock-up que a gente fez de primeira. Nem era o material utilizado, foi um material aleatório. Só para a gente ter uma noção espacial de como a bolsa funcionaria. A primeira ideia era que a abertura viesse lateralmente, superior, mas que abrisse lateral e tivesse um fecho em imã. A marca em metal viria aqui em cima. E esse é apenas um adereço estético. Depois de alguns testes, nós mesmas fazendo e andando com elas, nós percebemos que aquele fecho era meio fraco. Então, foi decidido mudar aquele fecho. Introduziu-se, então, o zíper central superior e a marca veio na parte da frente da bolsa. E o produto final, a bolsa de UBV, ficou com esse aspecto. A maioria delas, do primeiro lote, em caramelo e em alguns também, couro preto. Mas o couro muito mais estruturado, com muito mais força e rigidez. Aqui tem mais alguns detalhes da bolsa. O primeiro lote foi todo entregue, aquela tag de viagem com a logo estampada embaixo do relevo. E aqui também alguns... A imagem, para vocês verem como ficou a identidade visual aplicada nas tags de papel de cada produto. A embalagem foi muito bem pensada, porque nós temos uma grande preocupação com a experiência do usuário por ser uma loja virtual. A embalagem primária foi feita submedida para bolsa de UBV em madeira. Então, a ideia é que o usuário possa usar e deva usar essa caixa para outros fins. Além do que, tem todo o material gráfico com a apresentação da marca. E a embalagem secundária é uma embalagem padrão dos correios de papelão. Além disso, nesse processo da embalagem primária, também tem toda a questão do marketing olfativo, em que a gente coloca um cheirinho específico da orna para criar realmente essa experiência para os consumidores. É assim que é o nosso e-commerce hoje, é o comércio virtual. Para nós, o que nós pensamos é que foi muito mais viável trabalhar com o e-commerce, principalmente agora no começo, até porque, além de ser uma saída sustentável, ser uma saída viável para quem está no começo de um negócio, é também um modelo que abre fronteiras. A gente consegue exportar para todo o Brasil e já fizemos também até vendas no exterior. A experiência de compra, como eu disse antes, é uma parte muito importante para nós e é sempre importante receber esse feedback de cada usuário, de cada consumidor, porque como nós estamos vendendo virtualmente, nós não conseguimos ver a reação das pessoas quando elas recebem a bolsa. Então, essa menina, por exemplo, a Ana Carol AM, ela deixou um recado nas nossas redes sociais dizendo o seguinte, que ela precisava dizer isso, que a Ju Bebê dela acabou de chegar, que surpreendeu muito, que a embalagem é maravilhosa, a qualidade da bolsa é perfeita e ela tem um cheirinho tão bom. E a gente ficou feliz, porque a gente nunca tinha certeza que o cheirinho ia chegar até lá, né? A gente colocava, mas não tinha certeza. E ela simplesmente amou e valeu cada centavo. Isso é muito importante a gente saber. Uma das técnicas de divulgação que nós usamos, principalmente da bolsa de um bebê, que foi o carro-chefe da Orna, foi continuar com o blog, porque a Orna nasceu de um blog, nós continuamos fazendo a divulgação no blog, e ela também continuou a sua divulgação espontaneamente em outros blogs. Então, essas meninas, talvez vocês conheçam, talvez não, elas são influenciadoras da internet, e por um acaso elas são nossas amigas, então nós mandamos as bolsas para elas, e elas postaram as bolsas, e isso fez com que criasse também uma comunidade cada vez maior para a marca Orna. A primeira é a Cavac, a segunda é a Nina Secrets, Lia Camargo e Tassiel Alcoleia. Para vocês terem uma noção, só a Tassiel e a Nina Secrets, cada uma tem mais de um milhão de seguidores no YouTube. Então, são realmente monstros da influência na internet no sentido de blogs de Orna. E para colocar um pouco o panorama do que está acontecendo hoje sobre a evolução da marca, a Orna é uma empresa iso-fashion, é uma marca iso-fashion, mas isso não quer dizer que ela deve ser lenta em outros aspectos. A evolução da marca acontece todos os dias. A evolução da marca acontece com cada feedback que nós recebemos de cada consumidor, de cada leitor, ou de cada pessoa que se identifica com a marca e consegue deixar um comentário no nosso Instagram, por exemplo, uma das maiores formas de nos comunicarmos com o nosso público. Hoje, o nosso mix de produtos está muito mais variado. Nós temos duas grandes novas apostas, novas, mas que já estão dando certo, que são a bolsa AU e a bolsa Tarumã. Todas também levando o nome de algum bairro de Curitiba que significa algo para a nossa. E só para concluir, espero que vocês tenham entendido como foi o processo de criação da marca Orna, que foi o processo que nós passamos, e foi o processo para a criação de uma marca Slow Fashion aqui em Curitiba, que influencia e incentiva o consumo consciente, que se preocupa com a produção humanizada, que se propõe em participar de uma manufatura local, que preocupa-se com o seu material, e que tem uma grande aliança com o design gráfico, porque para nós, o design gráfico está muito ligado com o que nós somos hoje. Nós nascemos da comunicação visual e crescemos disso, e é por isso que nós damos tanto valor para o design gráfico, e também todas as questões do design de produto e protótipo da embalagem de comércio virtual, e a experiência do consumidor. E eu fico muito feliz e muito realizada em saber que foi por causa da Universidade Tecnológica Federal do Paraná que eu tive a possibilidade de ter aula com esses professores, e com muitos outros professores, e ter a possibilidade de aprender na teoria e de conseguir fazer na prática. Hoje a Orna é de verdade. E foi por causa dessa universidade aqui que eu tive a oportunidade de ir para fora e ter uma experiência fora, e estudar um ano em Savannah College of Art and Design, e voltar, realmente ter uma coisa concreta nas mãos. Eu não estou apresentando uma empresa que não existe, ou uma suposição, ou que eu queria que existisse. Graças a Deus ela existe faz dois anos, e no meu caso, eu sinto que é um case de sucesso, porque ela está do certo, ela está vivendo, ela está monetizando, e ela está dentro do mercado. E é bom pra caramba saber que tem um monte de gente que assim como nós, acreditou no nosso porquê, porque o nosso porquê era fazer as pessoas entenderem que tem consumo consciente em Curitiba, tem consumo consciente no Brasil, e é possível fazer isso aqui, isso é muito legal. E a Orna tem um defeito, professores, que é o seguinte, ela não consegue abranger a quantidade da demanda. Hoje em dia, a nossa produção é limitada. A gente produz um número X do nosso lote, e quando a gente publica em nosso e-commerce, eles se esgotam em 20 minutos, a gente não consegue atender todas as contas. Então, claro, que esse é um dos melhores problemas que alguém poderia querer ter, mas isso só mostra pra gente que a gente está seguindo no caminho certo, e que todo esse processo, toda essa experiência, valeu a pena, porque alguma coisa a gente está fazendo de certo. E pra finalizar, só quero dizer algumas coisas pros meus colegas designers, e futuro designers, que foi algo que me disseram, e que está fazendo sentido na minha vida, e tomara que faça na vida de alguém. que é o seguinte, nós somos designers, nós criamos coisas, e tudo que nós criamos afeta e impacta o mundo de qualquer jeito. Então, é nossa obrigação, é nosso dever, ter a consciência de fazer esse impacto ser o menor possível. Obrigada. Aplausos 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 Aplausos